Vai ser realizado neste sábado o dia D de vacinação contra a raiva para cães e gatos em Governador Valadares. Para falar sobre essa iniciativa, a repórter Vivian Dias conversa ao vivasso com o diretor do Departamento de Vigilância e Saúde, Bruno Costa. E você tem informação, né Vivian? Boa tarde pra você. Exatamente, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a vacina antirrábica é a única maneira de prevenir a doença nos pets, viu? Estima-se que em média mais de 30 mil animais na nossa região sejam imunizados. Mas quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é Bruno Costa, diretor do Departamento de Vigilância e Saúde. Ele já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Começa falando pra gente, Bruno, sobre as consequências desta doença. Bom, muito obrigado mais uma vez pra gente tentar fazer uma captação de um maior número de animais. Uma vez que a única forma de a gente prevenir a doença da raiva é a vacinação. Então, hoje a população canina e felina de Governador Valadares estima-se que chega a 31 mil animais. Só na área urbana nós chegamos a 27 mil, 24 mil, é um aproximado. E que a gente está promovendo a partir de amanhã essas vacinações. E quais são as consequências dessa doença? Bom, a raiva tem quase 100% de letalidade, ou seja, a única forma de prevenção é a vacinação. Há uma mortandade muito grande. Esses animais começam a ter sintomas de falta de apetite, anorexia, fotossensibilidade, fotofobia. Então, a perda do animal que é o maior prejuízo com relação a isso. No caso do humano, também pode passar por várias sintomatologias voltadas com essas questões que o próprio vírus pode trazer a mesma. Qual que é a idade adequada para realizar a imunização nos pets? Bom, as animais amanhã, a partir dos dois meses de idade, somente as gestantes, os animais gestantes que não estão aptos para vacinação. Mas as animais, a partir dos dois meses de idade, seja gato ou cachorro, e os outros animais, a partir dessa idade, que estejam, por exemplo, a fêmea e lactação, também está autorizada a vacinação. Bruno, a campanha segue até o final do mês, dia 30. Fala para a gente, serão vários pontos de vacinação? Qual que é o local? A prefeitura, através do setor de centro de controlização anuose, ela está disponibilizando 63 postos em Governador Valadares. Então, todos os bairros vão ser cobertos por essas áreas. Não deixe de levar seus animais lá, é o que a gente está falando. A raiva hoje, praticamente, está erradicada, mas a gente tem que ter esse combate anual devido a essa necessidade de você fazer uma cobertura vacinal extremamente satisfatória para que a gente não seja mais um problema para a disseminação. Então, vai haver a vacinação nesses 63 postos, a partir das 8 horas da manhã, até às 17 horas. O que os papais de pet devem levar? Bom, quem tem o seu cartãozinho de vacinação, seja o canino ou o felino, leve o cartãozinho de vacinação. Caso não tenha, também vai ser entregue no momento após a vacinação, o comprovante de vacinação, para que esse animal saia de lá imunizado e tenha uma melhor qualidade de vida. Ok, Bruno, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Então, fica o convite a todos os papais de pet levarem os animais para serem imunizados. Voltamos com você aí no estúdio, Nico. Chamados também de tutor, né, Vivian? Fala assim, ah, Vina, mamãe, vem de um papai, mas no final das contas são tutores, né? Obrigado ao nosso entrevistado. E transmita aí, por favor, Vivian. Sei que o nosso entrevistado, o chefe aí do departamento, ele está acompanhado de um grande amigo nosso, Ailton, mais conhecido como Batata. Manda um beijo para ele aí. Tamo junto. Obrigado, Vivian Dias. Machadinho, esse é fera no cavaquinho, hein, Jairão? Ela é da área do Jairão lá, manja muito.